Música Você poderia... Você poderia, por favor... Eu tô lendo! Vem quando você já tinha que... Não. Ah, eu tô ouvindo. Minha tia que fez pra mim. Que tia? Pra quem não sabe ainda estamos falando... Ah, aconteceu na leitura lá. Então, leia. Não, eu leio você. Vocês querem? Isso aqui é muito bom. Yeah! Quando você lê isso... Inventou. Eu leio. Próximo. Não, pera. É... Desculpa, eu já passei. Eu não fui uma... Eu não fui uma herói ainda tão ruim. Eu fui? Foi The N Hero. Três pontinhos. The N Hero. Certo, Raul. Você conseguiu. Você mudou meus caminhos. Agora eu sou evangélica. Cala! Evangélica? Como é evangélica? Ah, tá. Eu serei assim. Então eu vou ser apenas um dos caras maus. É sério? É, Raul. Você vai estar no meu time? Ele tá muito infeliz. Não roubando que amanhã é jogo de graça, não. Eu sei que era uma notificação de YouTube. Uma hora foi. É, parece fácil nessa mente. Suzy, você não pode apenas... Ô Suzy, vamos, aperta aí. Pelo amor de Deus, Suzy! Quieto! Ah, eu tava lendo. Ah, vocês param no meio? Não vai começar a ver se tá lendo ou não. É... Tu te pe... Passa os dentes. É garoto que passa os dentes. Porque os dentes eles ficam pra fora? É uma língua, cara. Não, aqui é o cachecol e o dente fica pra fora. Calma, eu entendi. O quê? Aqui é uma língua? Não, aqui é azul e o quê? O azul ali na boca dele. É a língua, né? É o dente. Não tô falando do... Não tô falando do... Aquilo azul e na boca dele é o quê? Não tô falando do Halsey! Ninguém tô falando do Halsey, tô falando do Halsey. Não tô... Ele tá falando... Ah, tá, o Halsey é o dente. Aquilo ali é dente. Do Halsey é o... Ah, mas aí tá ali o Lace de frente ali. É o cabalinho que é língua. É a língua dele. Mas por que ele fala, mas a língua não faz da frente, não? A língua não tá falando. Só tá aparecendo na caixa de texto. Não tem essa. Não, é do Halsey. Você tá falando. Tá falando. A boca tá aberta. Ele tá cortando a língua. Ele tá dormindo por um tempo. Ah! Eu tô falando. Ah! Eu falo aí. O primeiro do Lace. Se eu sair da série vai ser... Ah! Ah! Tu tá certo! Não! Porque a forma... Para que... Se você... Você... Se você... Se você... If you can't even last that long. Se vocês conseguirem sobreviver o... Eu tenho que ler o inglês primeiro pra entender o inglês. Nós vamos ler aquela boca. Um pouquinho! Do lado! Tá indo. Mas lado do Pedro. Ai! Você na minha frente! Cris! Que te faluco! Talvez a gente não tenha sido tão legais com ela. Mas... Eu estou perguntando se... 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 Seguir... Isso aí. Então... Bem... Vamos ser... Apenas legais com ela. Ok, Cris? Eu não escondi. Você tem certeza que vai... É... Suzy vai aparecer ou não? Não entendi. A Suzy é a guarda do mal. Aham. Opa! Aqui não tem não, né? Opa! 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 De acordo! Opa! Fecha! Isso aí é... Eu já sei o que é isso... Vale. Vorte. Vorte. Incrível! Você já tá na Forrest. Não, isso aí vai te levar lá atrás... Vai botar nela. Então Você vai me descer... Uma maior notoriedade.. um pouco sobre isso o que é um parágrafo gigante no meio do nada o que é que é a parecida com a mão eu acho que a gente mataram em casa o de fruto efe Oi, eu sou o Rodrigo da edição e estou aqui para dar um pouco de contexto nessa parte que a gente parou de gravar a tela do jogo e só deixou gravando o áudio e a gente foi comer, eu não lembro se a gente estava comendo ou bebendo alguma coisa mas aí a gente começou a conversar e eu decidi manter essa parte porque foi engraçado a gente até explica do que a gente estava falando durante mas resumidamente é um vídeo que eu gravei no colégio de uma pessoa fazendo um parto com um balão é isso bem, fiquem com esse trecho, eu acho se vocês não quiserem, vai estar aparecendo aí na tela o texto um trecho que volta a ter gameplay, então é isso e eu vi o vídeo dela sendo a parteira Diogo, posso sair aqui no meu YouTube? você estava lá atrás dela, pois ela não estava fazendo o parto da Paola o que? a Camila estava fazendo o parto da Paola você estava atrás dela não, você estava gravando? era eu que estava gravando eu não consegui escutar sua voz, você mesmo? é assim você não define, mano então eu estava lá, porra olha só, eu vi a Paola sentada debaixo daquele negócio que você se empurrou numa televisão não, eu estava gravando foi eu que gravei, então se você ver a qualidade da câmera, eu estava horrível o Tiago não? o Tiago estava empurrando o negócio ah, é verdade você viu? aham eu falei que não era aquele espalhão eu vi rápido, só a Paola, eu falei, ah, vou parar aqui já é a Paola é a parte da Paola não é a Paola, é a Paola sendo carregada por uma mesa de televisão e gritando, olha o Gilberto meu bebê estava vendo, meu bebê estava vendo mas foi muito do nada, eu estava conversando com a Rafaela a Rafaela tinha saído para fazer pipoca com a gente que ela estava prometendo desde aquela época e aí aquela época, porra eu lembro que eu estava do lado de fora e quando eu entrei o que estava acontecendo? as guardas descem muito estranhas e ele voltou de venda uma espada não voltei não voltei não voltei não voltei não voltei não voltei depois você estava lá fora junto com a professora Rafaela aí você esperando ir embora os Bell os Bell os Bell dizeram assim vai, Cabine você é a parteira vai vai olha a sua filha não ah, o Rodrigo entrou não não não, eu não esperava não sei deve estar todo mundo fazendo alguma coisa normal não sei, entendeu caralho que é boa eu estou na sala aqui eu falo ah, não tirou o saldo do posto correndo fui o único meu filho meu filho a avó não saiu não, ele depois que nasceu a Camila começou a gritar fingindo que ela queria assim e que a voz dela e que a criança a criança não estava conseguindo ela não tinha filha segura aqui pra mim do que o filho bota aqui em cima, Gerson eu estava sentando em cima do meu filho você estava lá, Gerson? eu estava sentando em cima do meu filho você estava lá, Gerson? não eu saí da escola já não, eu vou se vazar todo dia eu quero entender eu só vou aquela vermelha como que ela gritou? você fez um risco e vai me despedir não consigo é a Camila qual o mesmo risco que você fez aí? não, eu sou um bambuírus não, eu sou um bambuírus não sei fazer bambuírus não sei fazer bambuírus não sei fazer bambuírus pô, caramba tem uma voz sabe que é pior e aí eu não lembro como aconteceu eu só lembro que estava eu o Alisson a Natália e a Paola e a Camila brigando por um... não deu uma janela? não deu uma janela? não deu uma janela? não deu uma janela? tem a parte de vidro e uma parte de metal, né? tinha uma... tipo um cano de metal e a gente estava brigando por aquilo eu não lembro como a gente chegou nisso e aí alguém deu um puxão e eu fui com tudo e eu bati na televisão era tão surreal mas o Alisson quebrou a televisão ninguém pensou depois de aquilo, não não sei eu não consigo escutar mais nada depois até o tempo eu perdi o te falar com a Camila de pé do chão eu perdi o te falar com a Camila eu perdi o te falar com a Camila de pé do chão no bebê você não viu uma coisa com a outra Não adianta, não adianta. Não, é sobre ela, é sobre ela. A Paola tava com aquele balão na barriga. Não, calma. A Paola ia na tarde com aquele balão na barriga. Não adianta. Calma, tu vai te surpreender. Fala! Deixa eu sair daqui, eu não consigo mais. A Paola ia na tarde com aquele balão na barriga horas. E ai tava falando que era o filho dela, essas coisas. Camilo! Gosta Camilo! Olha só, eu tava sentado lá onde eu fico roubando wi-fi. Minha visão é, não dei no meio da sala, tava sem cadeira, tava tudo... Sabe quando a gente faz grupo? Não. Então tava assim. Só que ai, no meio, tava lá Camilhando pros lados falando, eu sou o pai do filho do... Sozinha? Eu tava procurando alguém pra ver. E achou a gente do Rodrigo. Ela tava mesmo pro lado, velho. Ela tava assim ó, eu sou o pai do... Eu tô rindo, eu não consigo tirar foto. E ai, a Paola fica falando do nome do filho da... A Nathalia é o Erling Tinho. É isso que dá, a tia fala que você tá rindo. Lança. Chega. Chega. Não conta mais nada não. Tem pra fazer um lança. Cadê o papão? De olho no lança. A vida é muito esquisita, muito, muito... De olho no lança! Cadê o papão? Ainda mais é a escola. Ainda mais as pessoas daquela escola. Caramba, só não serve mesmo. Onde é que começaram a ensaiar lá pro grupo de dança? Eu vejo os dias no grupo. Que eles brigaram ontem. Por quê? Por quê? Por quê? É, ficar do lado assim. Quem mais seria o pessoal do grupo de dança? Quem é? Praticamente, todo mundo da turma, menos eu, o Diogo, o Canário... Pô, a turma só tem seis pessoas. Tiago só tem seis, mas só três. A verdade, o Diogo é só o Alisson. É muito bom. E o pessoal ficou pontado. Porque o Alisson mandava nele, essas coisas. Caramba, eu tô passando mal. Pô, filho do máximo. O Caminho fica lá, ih! É o pranjo. Sou o pai! Sou o pai! Caramba! Pia, você é feio. Muito feio. Ai, eu me arrependo muito de ter falado que era sua namorada. Muito desculpa. Obrigado! Não merece isso, né? Obrigado, ok? Eu pensei, eu vou cada vez mais. Só não merece isso não. Desculpa, tá? Eu te perdoa, ontem eu te chamei de Vitor. É. Mas aí... Pô, seu namorado vai ficar bem pior. Ah, não! Não! É porque não existe só um Vitor. Caminho é só aquela! Caminho é só aquela! Não tem mais nome bom! Se ele namorasse o Vitor, ele ainda seria uma pessoa boa. Não. Ele ainda poderia ser uma pessoa boa. Ele... Ele falou que você namorou com a Mivi. Ele não é uma pessoa boa. Não, ele poderia ser uma pessoa boa. Mas ser o Vitor! Não existe só um Vitor. É pior. O Vitor! Não é o Vitor! O resto é Vitor, Vitor, Vitor... É que nem Vitor! É que nem Vitor! Ah, tem uma foto nos seus dados, cara. Na batalha do Vitor. Meu Deus é livre. Você tá batendo uma foto sozinha, nem viu, Vitor? Eu tinha ido no banheiro, e aí quando voltei eu vi na minha galeria. Você... Você ainda continuou deixando o seu celular na sala? Desaparei dessa puta! Roubaram o celular da Isabel. Não, 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 não. Cê tava? Cê tava? Cê tava? Eu não lembro. Aluno do terceiro ano, tava lá. Educação Física. Foi no dia que eu vi o Carlinhos Nortes. E aí tinha carro de polícia lá no colégio. E o Carlinhos... E o Carlinhos chegou lá com um trem doitão. No dia que o quê? Repete. Eu vi o Carlinhos ter isso no ônibus. Caramba! Tê chegou lá. Tô com muito ruim, muito ruim. Olha... Geralmente quando a pessoa vem errada... Mas dá um jeito. É verdade. É verdade, tipo... A gente zoa que o Brennan é errado, assim, o Diogo é errado, mas... Acho que tá a mim, cara. Tá vendo? Mas sério, Aline. Eu passei quase um ano com essa menina. Olha só, eu sou vizinha dela, Jéssica. Não tem nada. Gente... Não, mas você não precisa. Eu não vou ter vizinha. Eu posso mudar, tirar a minha casa do lugar e colocar no lugar. Pô, a gente escuta a voz dela. Eu não escuto, ela cantando. Eu não escuto ela cantando. Udjika Chumi. É sério, eu já ouvi ela cantando. Você te corra? Udjika Chumi? Ela cantou isso? Não sei nem o que é isso. O Jéssica tava cantando a música. Udjika Chumi, ele é louvado. Você quer ver a camisa do meu sonho? Acha ela ali. E aí, um dia ela começou a cantar. Udjika Chumi! Eu já ouvi ela sonho, vai! O que é que é que é essa música? Ah, você já vai ter me louvado. Não zoaram não, que eu falei que era... Caralho. Ai, moleque, o que é que eu falo? Que legenda, irmão? Que eles pegam. De olho no lance! Vai dar um pataço na nuca dela. Ainda bem, vocês escutam que ela cantando. Que música? Como que é a voz dela? Ué, a voz dela cantando. Como é que é a voz dela? A Buda não sabe qual é a voz dela. Ela sabe muito bem. É, sabe muito bem. Eu nem lembro a rumaquinha. Aquele dia... Não tem o dia que você pediu pra gente gravar... A gente tira o chuteca mili. Eu tinha gravado, te mandado. Eu fui mostrar pra Natália. Ele tava conectado na... Na caixinha. Da... Mas... Isso não era o pior. Sabe quem tava na nossa... Exatamente na nossa frente? O Claudinho é beleza. Já não ouviram? Ouviram o que? Sei lá, eu tô falando... Ó, tô indo chutar a carinha. Aí ele... Aí ele gritou... Não! Não! Não quero que me grave! Que me grave! Só que eu tava longe da caixinha de som. Eu não tava ouvindo direito. Falei, mas eu tô sem o som. Tá baixinho o som, né? Porque a caixinha tava do outro lado. Que me... Eu acho que... Tem de nada! Não, eu tenho dinheiro. Mas eu prefiro... Eu preferia não estar trabalhando. Tem de nada não sei. Fala mesmo com as novidades que acontecem. Agora a gente joga pra em dois todo time. É assim. Mas você tem dinheiro. Você pode comprar, cara. Não, gente. Você não sabe por que é... Conrover para o Left 7 às 4h e 5h. Por obrigação! Caralho! Que é um... Que é uma coisa melhor. Quando é por obrigação é melhor. Caralho! Agora o pessoal tá deixando de comer pra ficar na sala jogando. Não sei. Você pode deixar eles sozinhos não, tá? Vocês vão... Opa! Mas quem é isso? A deles? Acho que era o senhor. Não, é do... É do... Canary. O Canary conseguiu fazer algo no videogame dele que não tem cu. O que? Eu já ganhei mesmo pro MegaCock. O que? É que você dá uma, né? Eu não. É do Canary. Eu tô pondando porque parece. É óbvio que parece. O modelo... Não, não. O modelo é o PS2? O modelo é... É o mesmo do meu irmão. O meu ex-linxado. Chato, né? Estraga perto dos outros. Pô, estraga a sua. Estraga a sua. Estraga a sua. Ele tava aí tentando imitar a Camille. Falei... Mesmo se estragou, você quer falar o quê? É o mesmo, né? Uma derrota pra ele. Ih! A derrota é grande. Fez da guerra. Ih! 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 Ah! Ficou rápido! E eu também ele me chamando. Puta que pagando tanto dinheiro pra falar. Tipo, Rodrigo. Oi! Que saudade de Jeff! A EPL é só namorada. A EPL é só namorada. Sai, quando não ia, você troca para outra. Meu Deus. Meu Deus. Eu não terminei o namoro com ela. Agora não vai dar tudo. Não, não. Falava da Josiméry. O Jefson e Camille formariam um belo pro casal. É bom é isso? Mentira. A Jefson mesmo? Mentira. Ano passado a gente achava a Josiméria chata, esse ano ela é uma das melhores professores. Só tem dois, ela dança. Dois, 28 professores. Tá lá o Tiago, o Vitor e o Faustão, e aí chega a Josiméria. Ó, o cara é a boca que eu e a Kasséria vão dançar. Falou isso mesmo, e a Kasséria tá... Ele tá engasgando. Bebe a boca. O que que aconteceu? Não fala Jefferson, ele tá morrendo. Eu devo ser garro, não me lembro da minha vida dele. Pigarro. Ele tá morrendo aqui! Mas esse é o nome, Pigarro, também é garro. O que? Pigarro. Não disse ser garro, eu falei pigarro. Não, eu vi cigarro pra escorrer também. Cigarro. Cigarro? 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 Desculpa. Ele vai com o estilo do computador, para. Ele tá morrendo. Cigarro? Cigarro. 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 Ele tá morrendo aqui, que piada! Cigarro. Eu tava sentindo, velho. Fala, que me saco. O negócio tá sério aqui. Cigarro. 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 Desgosto. Cigarro. Não dá de desgosto, velho. Cigarro. O que eu faz levar cara de desgosto? Por quê? Cigarro. Cigarro. Porque você queria que ele morresse, você tá vivo ainda. Mentira, mentira. Cigarro. Olha só, Davi. A gente tava conversando com esses dias, no escódio, né? Ele tava comendo milho. Nem me chamaram. Ah, é verdade. Olhando pra ele agora, você consegue machucar ele comendo milho? Muito mal. Não, não. Não dá, né? Não. Que barulho. A gente não dá engasgando com a melancia. Aí tem um troço que agarrou um dedinho só. Pô, foi ele que falou de melancia. Você mesmo, tava engraçado. Ele que falou que come a parte 3 da melancia. Ela acha que pelo trem come. Essa é a minha vergonha de batida. O asco. Pegou assim. O asco. O asco. A parte 3 da melancia é a melancia dos outros. Mas a gente come a parte 3 da melancia porra. Ele come a melancia porra. Ele come a melancia porra. Ele não deixa de melancia. Agora que eu parei pra dançar. Falar na escola só uma vez que deu é danone. Lembra quando dava danone? Lembro. Lembre que só mesmo. Eu não peguei. Eu peguei. Eu peguei, tá? O Rodrigo pegou também. Não, o Rodrigo não queria levantar pra pegar. Ele não quis comer, mano. Ele não tem medo. Fumir sim. Lembra? Você não gosta de dar um ánimo hoje. Eu comeu. O outro. O outro agora. Pera aí. Pode ser, tá? Você não gosta de comer. Passa de dente. Mas por que você vai fazer assim? Porra. Eu ia andar a falar de uma diferença que ela dança espetacular. Espetacular, né? Eu queria gravar. Eu ia gravar um vídeo. Mano. Mas não fala dos passos espetaculares dele. Já disse da discoteca quando ele vai dar uma sala? Eu disse que ele não escolhe a infância disso. Eu disse que eu sou fã discoteca, sabia? A gente saudades da escola. Entendamos como é que eu vou direto. Isso. É a remata a cabeça da parede. Só cuidado. Gostaria de lembrar que em 2009, 2008, 2007, o Michael Jackson foi acusado de violenta crianças, hein? 2007 foi o ano que ele morreu. 2009. 2009 que ele morreu. Ele tava sendo acusado muito antes. Ah, não sei o que não. Danilo. Danilo. Que ano que o Michael Jackson morreu? Não, eu não tô mais disso. Foi 2009, não foi? Não, eu não morreu. Não, não ia morrer mais nada. Não pode saber, né? Tá vendo? Ele já morreu. Ele foi acusado muito antes disso, por causa que se ele não tivesse sido, o nome dele não teria sido removido dos créditos do Sonic 3. Olha, meu Deus, foi provado que ele não seria depois da morte dele, a criança que era violentada, queria arrancar dinheiro dele, aí ele morreu, um homem não tinha mais dinheiro para dar para ele, então ele foi lá e confessou a verdade, que era o pai dele, ficava achando dar dinheiro para ele, fazer a viagem da minha dinheiro. O nome dele não está no Sonic 3, por causa que... Ele é um bom sério! Por que eu estaria? Eu estou falando sério! Por que eu não estaria? Ué! Por que eu não estaria falando? Por que eu não estaria falando sério? Por que eu não estaria falando sério? Por que motivo eu estaria no filme? Ele fez as músicas? A live, sim. Não, é só fora. Pô, tudo que a gente falou está gravado? Tá! Ué, me maximiza. E bem visto ao... É! É bem visto, é uma continuação. E bem visto ao Rabi... Ah, é! Ah, então é um episódio... É, é um episódio. Suzy, lance! Sim! Por favor! Você já fez isso duas vezes. Então, vamos ver se é os... Então não é os heróis, não é mesmo? Vocês só afiram... Eu estava lendo o outro! Eu estava lendo o outro! Ele me esqueceu e já tinha pulado! Quando você... Eu entendo que era mais fácil de fazer voz. Eu queria dizer isso. Vai, fala! Quando você começou a tentar agir tão... Vai pulando! Ah, tô esperando! Contra um time que pode acabar com qualquer um em seu caminho... Dark Jack Lancer. Que... Violente Axe Suzy. Eles fizeram nomes para eles. Juntos... O que foi? Vai ficar vivendo comendo? Porra! Tá engraçado! Já sei que tá comendo! Tá comendo muito! Juntos nós somos... Zerou! Acabou! Caraca! O machado pegando fogo! O Dark Lancer Fan Club! Ué, mas ele é fã dele mesmo! Não é possível que vai acabar aí! Hum... Então é esse o seu plano do Marro? Aham! Cara, a gente só... A gente apenas formou o nosso time! Eu errei muito! Nós não temos... Nós não fizemos nada! Olha lá! Você tá vendo? Eu acho que eles vão poder customizar! Porque eles estão com a... O... Tipo... A tonalidade da cor bem mais forte que os outros! Tá vendo? Tipo, por exemplo... Até o mesmo em volta dele, a silhueta está preta! Deles não! Deles está mais claro! Isso não importa pra nada! Eu não entendi! Olha só! O Lancer! Em volta dele está preto! De olho no Lancer! Dela não! Tá fraco! Não, você não tá entendendo o que eu tô falando! Ele também tá preto! E ele não? Não! A pele dele não! É... Óbvio! Não! A pele dele é verde! Eu tô falando isso não! Fim! O contorno da pele dele não tá! Tá! A pele dele é azul e o contorno tá preto aí! Ele tá nu! Não! Ele tá com 100% roubando! Não tá não! Eu não tenho muita... Ah! Desculpa! Tá bom! Você... Você está procurando... Fula! Bem... Nós... Não vamos... Olha... Pula! De olho no Lancer! Começando agora, nós vamos... Trabalhar... Cicely! Pula! Pula! Eu vou! Imparável! Ai! Demora muito! Pra criar o mundo... O mundo... Pra criar um plano do mal pra acabar com os palhaços! You look and make me do! É... Tão encuridado! Tão encuridado! Tão encuridado! Tão encuridado! Vai dar um tapa! E... Não! É... Olhem nas suas costas! E nas suas frentes! Não! Literalmente! Seus idiotas! Todo mundo olhou! Eu não! Acabou? Acabou? Olha assim! Abaixo! Vamos fazer speedrun! Ah! Acabou ali! Não! Eu ia estar com ele mesmo! Speedrun! Speedrun! A gente não tem tempo! Eu ia passar isso ainda segundo! Olha que ainda tem uma janela! Você não tirou? Não! Você não vai falar com eles não? Não! Eu não queria! Ahn... Desculpa por esse querer! Ahn... Ahn... Nós estávamos cansados e comemos um pouco de... Jefferson! Eu não... E eu não... E eu não... E eu não comi nada! Por que não tem física? Desculpa! Que bom que não tem! É! O que vocês dois estão fazendo? Exatamente! A gente está... Não! Vocês dois! Vocês dois no jogo! É! Eu estou jogando! Apenas um... Um tesouro diário escondido... Nesse orifício! Na atividade! Então é isso? Não! Que? Vai pro pulo! Cris! Você não quer tentar? O que que é? Fazer Halsey tentar ou você mesmo tentar? Qual que eu faço? Sei lá! O Halsey não merece se esforçar! Ele deve ser o mais forte dele! É! É o Marco! Tem uma... Ah! Tem uma... Um pote de mel aí! Por que que ele está cheio de salsa? Um pote de mel! Não! Tem ali! Bingo! Você é sua... Um pote que não tronca! Sua pequena... Abóbora! Bingo! Que? Esse é meu... Eu não sei o que esse teste... Esse é meu secreto... Um... Pequeno... Um... Não sei... Para mim e para você! É delicioso! Isso foi referência a Dora Ventureira! Não! Hum... Delicioso! Não! É Dora Ventureira na inglesa ou? Eu sei! Mas o que que tem a língua inglesa com... Cadê a Dora Ventureira? Cala a boca! Deixa eu ser feliz! Mentira! Vamos lá! A perna não estava querendo comer isso! É... Está gravando! Para de mexer! Você tem o celular porque você não pega ele! Está ali! Não! Quero ver que horas que... Está gravando! Quanto tempo! 12h55! É... 55 minutos! Isso não tem a gente falando! Você está jogando! Ah! É... Pula! Ah! Não! Ela está igual a eu! Caraca! Não é? Ela? Sei lá! Corri! Meu poder... Ah! Vamos pular logo! Pelo amor de Deus! Ela vai fazer igual... Você vai colocar as legendas ali mesmo! Ah! Eu vou! Vai mesmo! Dessa a velocidade? Ué! Você vai pausando! Porra! Vídeo, galera! Ah! Vai! Travou! Ah! Oh! A manete está... Reclama lá com o dono! Reclama lá com o dono! Vai, manete! Pelo amor de Deus! É por aí? Não! Eu sei! Não! Ele parece uma bruxa, olha o chapéu dele! O chapéu... O Abril... Tinha uma ráguia! Eu não sei o que é ráguia! Você vai falar com eles... Ah! Essa cicatriz! Eu anotei ela quando... Então, para de pular meus textos! Posso ir com para a vida? Não! Ele que está jogando e eu tecido! Segura o ar! 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 Está segurando o ar! Ah! O bicho empurrou! Viu isso? Oh! Você não vai conseguir se você não segurar o ar! Caraca! Eu postei um suco! Segura o ar! É para cá mesmo? Aham! Ué! Como é que eles passaram a sua relateria mesmo? E fizeram uma placa! Leia a placa! Escreva a senha! Nota! É... Todo mundo vai... Esquece a senha que está escrito no topo! Para ela! Todo mundo que esqueceu a senha! Eu falei que vai ter coisa relacionada a ele? Do... De... Fui tão sincero! Bem, bem, bem! Olha para que é isso! Ei! Cuidado com essa língua! Calma! Não pula agora! Eu acho que vai ser importante! Ah! Desculpa! Suzy está atentando! Me ensinar! Isso! Está tudo ensinado aqui! E... E eu vou adicionar um... Então adicione um bigode logo aqui! Bigode? Oh! Assim? Haha! É! Isso está perfeito! Como você... Eu não entendi! Vai! Ninguém entendeu! O cara é muito louco! Entra no armário e... Não olhe spoilers, cara! Ok, ok! O que você vai fazer? Ah! Tá, tá, tá! Peraí! Como é que é essa? Bom, beleza! Undertale! Undertale! Tem coração de Undertale! Eu conheço pessoas que sempre que vem um coração em qualquer jogo e pensam que é Undertale! Não sei, né? Ah! Espera! Quem criou esse Monday foi o Lance? Ninguém foi! Ninguém sabia! Porque ele esperou a gente abrir ele pra ele! É! Porque ele se teleporta! Ele que criou esse negócio aqui, não foi? Essa... Essa... É a mesma! Eu sei! Ao contrário! Um menu! Um menu! Um menu! Um menu! Um menu! Estou aqui de inverso! Era o... Bom! Eu vou deixar na ordem certa, porque vai que precisa dela atrás! Ah! Eu não sei o que eu faço! Ah! Satanás! Ah! Estou de saco cheio! Olha o Homem-Aranha! Meu Homem-Aranha! São dois personagens, um só! Não! É um só! Ah! Bom! Bom! Mas aí também me quebra, né? Você tá matando Halsey! Aí! Eu vi! Ele tá cansado! Com Halsey você pode... Tirar... É! Vai! Mete pra ela aí! Ué! Ele me matou de uma vez! Porque não tem como me matar! Ah! Não! Eu gostei sim! Desce! Ah! Ah! Tipo pra lá você vir com mais força! Pô! Não tem nada aqui, velho! Tem um coração! Aqui deve abrir também! Aí é a resposta! Resposta do que, cara? Do negócio, Amir! Tá, mas cadê o outro? Tá ali embaixo! Só tem dois! Então são dois! Vai pra esquerda! Ah! Tá! Agora sim! Pronto! Viu! Não! Ah! 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 Muda! Muda! Não! É! Era pra ser isso aqui! Não! Você só tem que colocar um que tem que mudar! Calma! 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 Vai mudar junto! Vai! Todos vão mudar! Qual que tem que mudar? Calma! 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 Esse aqui! Esse aqui! Esse aí? Aham! Então! Só mudar ele primeiro e depois faz os dois! Sim! Mas eu tenho que botar do meio! Do meio? Ó! Tem que botar! Tá! E o do meio também tem que ser esse? Sim! Então! Então refaz! Vai! Aquele! O do meio! Aquele! Gritar! Um! Esse! Muda! Coloca o último! Muda! Não! 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 Não era esse! Tá esse! Muda! Ele vai mudar junto! Vai ficar errado! Ai! Viu! Ah! Não! Eu achei que os outros da ponta fosse iguais! Eu quero mais! Janeiro! Adorou esse vídeo! É uma maravilha! Eu ri muito quando eu vi você e sua mãe. Peguei o quê? Peguei nada. Não ri nada. Eu ri muito. Ignora eles. Squeeze your own, galera! Pô, tá muito rápido aí. De novo? Só em janeiro. Só em janeiro. Põe esse vídeo na tela. É muito bom. O povo merece ver. Se eu achar... Eu te envio. Lego! 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 Já se está lendo revistas. Por que a gente não faz vídeo de Mario 4 hoje? Estou falando sério. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Mario 4 hoje. O que você escolheu? Escolhe uma parte do corpo. O que? Você pode atacar uma parte do corpo? Não, eu acho que... Não sei o que eu fiz. Sinceramente, eu não sei o que eu fiz. Vou deixar o médico daqui. A escolhabilidade. Daora! Tem como não atacar só uma parte do corpo? Um dele. Um humano. Do corpo humano. Nossa! 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 Olha, essa revista é velha. Esse jogo já é velho. Que que é isso aqui? Ah, eu gostava dos jogos do próprio Xbox. Não chega bem. Não compro. Ah, é do Yoshi do Xbox? Meu joelho não. É de semente? Eu estou aqui. Que hora você está batendo? Aqui, ó. Se você fizesse isso... Você mesmo se fez na quarta vez. Veja a coisa? É claro! Eu sinto quase... Não sei. O jogo que tem Zelda... É... Laranja preto. Laranja preto. Não. Ah, tá, tá, tá. Espera aí. Luigi? Ah, tinha lançado a Luigi's mesmo. Esse sim? A gente está lendo uma revisão da Nintendo. Olha o contrário. É... Vai. Não, era pra... Fica laranja. Ó. Não fica laranja antes. Não, é vermelho. Conversa com a placa. Que placa? Ali, ó. Que placa? Tipo... Parece que... Devia ter a solução pra um quebra-cabeça aqui. Mas... Foi vandalizado com... Caneta, alguma coisa. Obrigado, Jefferson. Você rasgou a neitinha. Não rasguei nada. Rasguei nada. Vai! Parece que a ordem dos símbolos era... De qual? De qual? Vermelho... É... Preto, vermelho. Quero ganhar um mar de ouro. Olha só isso. Me diga se não quero mesmo... Não. Vai ganhar um marido de ouro. Ah! É o bicho. Ei, é meu aniversário hoje. Você não vai nem mesmo dizer olá? Tá bom. Na verdade, eu... Pare de diga olá, galera. Cala a boca. Ele não merece a gente. Ei, calma aí, vocês dois. Vamos celebrar meu aniversário. É muita coisa que eles falam. Sim. Com três cabeças também. Sim. Pronto pra se machucar. Desculpa sobre isso. Cabeças populares. Pode matar eles? Acho que não vai dar. Tá, então, peraí. Vamos ver. Precisa escutar isso. O que que eu faço? Fala com o cara do aniversário. Cadê? Qual é? É o tal que eu dei. Três mãos. Três mãos. Três mãos. Mano, do céu! Fui reflexo. �ö. Tava com esporte e... Você gostar de... Esporte? Agora deve ter dado porque cê já falou com os três amigavelmente. E agora? Act Calma, ele tá cansado Vou quando ele vai sair de novo É pra eu sair com a Hansen Olha a vida deles Sai do whatsapp Pausa item Usa ela fora da batalha Não! Não! Ele miga essa raposa de três caudas Atacar? Não, se defende É que eu ia falar pra vocês errar de propósito Que aí o Hal, você... Aí ó Passa o fim Yes Yes, o whatsapp O estado de luz é porcão Mas não é... Não é... Hoje não é gameplay de status Da crítica? Hoje não Exato Por que você tá cantando? Você não tá nem com música tocando Camille Não vou cortar Não vou cortar O coração das fo... Ué, deu continuamento, tá? Tá bom, fala já Se você quer falar nada No próximo episódio, as chiques Nossa, bela Tchau 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 Tchau